Agora você me ataca! Ok, bom saber que você é agressivo. Que tal talvez você tá tão de boa que eu até ganhei, velho. Nossa, tem muita coisa, velho. Vamos pegar o registro de comunicações, que é o que tem menos. Salterra. Despressurização rápida da sala de controle. Estamos chegando perto. Sei que a sala de controle vai mudar o processo de construção de bases. Ela contém todas as informações que vocês precisam em um só lugar. Delegação de energia para áreas com pouca luz solar, layout de construção, informações estruturais, etc. É muito mais avançada que a V1, que literalmente só rolava para o fundo do oceano. Até em terreno plano. Dizem que implosão rápida é indolor. Espero que sim. Definitivamente é um jeito melhor de morrer do que um incêndio elétrico na 5.7. Jeito horrível de morrer. Foi muito azar ter ouvido aquela chamada de rádio. Jasmine foi a última a se oferecer para testar a sala de controle. Por um adicional de pericula... periculosidade, é claro. Ela estava no rádio examinando alguns painéis de informação quando experimentou. Uma despressurização rápida causada por uma brecha no casco. Parece que os painéis foram maus soldados e causando um buraco na parede. Então nada de adicional de periculosidade para ela. Nem para mais ninguém. Pelo menos ela não sofreu. Essa nova versão deve ter resolvido todos os problemas. Diário do Sea Truck 3. A coisa maluco me seguiu para as ruas. Não pensei que algo tão grande me seguia aqui. Eu adiante o jettisono do Sea Truck. De novo? Ah, acho que eu poderia tentar voltar para as partes quando ele sai. Se ele sai... Eu realmente não quero estar em outra reunião com Emmanuel. Manu, como ele gosta de ser chamado. Eu só quero caminhar e entregar o carro em paz. É o Fred ao Bigodão. Fred, bom ver você. Vamos lá, In. Você não importa se eu gravar isso, né? Ah, estou em problemas? Não. Você me conhece. Só um fãs para os detalhes. E minha memória não é como era. Eu sei o que é isso. Sim. É por isso que você está trabalhando tantas erradas pessoais para seus colegas? E nós pedimos que eles limitassem. Ah, então eu estou em problemas. Isso não é como eu quero que você olhassem. Aqui é o que eu vejo. Você é um jogador de equipe. Você quer fazer o trabalho. Eu acho que eu tenho um bom recorde lá. Você quer que as pessoas gostem de você. Qualquer pessoa te compreendeu? Fred, o problema é... Não todo mundo é tão confiável como você está. Às vezes as pessoas precisam de ajuda sendo onde eles precisam estar e se concentrar no seu trabalho. Todas as viagens eram relacionadas com trabalho. Parece que você transportou tecnologia para Lil, mais longe da sua base. Ela precisava de ir profissional, e ela precisava de carro. Sua trabalho está atualmente em instalações de surface. Ela não deveria estar em algum lugar perto do ar. Eu... Bem, eu... Não mais favoritos para os amigos, concordou? Sim, senhor. Ah, eu continuo dizendo. Fala-me Manu. Ha, 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 ha. Beleza, Manu. Vamos ver. Vamos ver. Agora está bem melhor. Vou até salvar aqui, né? Porque... Se der ruim... Rapaz, eu não consigo entender nada disso aqui. Sem enxergar para onde eu estou indo. Acho horrível. Acho horrível. Nesse buraco aqui, nada. Acho que era um canal bom. Não tem nada nesse lugar. Não tem nada. Só um canal bom. Eu acho que não vou chegar ali em tempo de voltar, não. Não, espera aí. Aí eu venho direto para cá. Esse barulho foi novo. Fala-me Manu. 30 segundos de oxigênio permanecer. Não tem nada. Esperando. 30 segundos de oxigênio permanecer. O cara que fez um mod para parecer aqueles Leviathan Gargantua lá, que é os tipos pré-históricos Isso é louco, é um bicho gigantesco Esse aqui eu tinha achado já, que é o ninho dos macacos lá Ultra capacidade Seja o fluxo de fluido Nada escaneável Rector térmico do traje Que traje, velho, nem tem traje Eu não te disse para ficar longe De que? Eu nem sei quem você é Marguerite Meita é o nome Você está na minha terra Ótimo Posso entrar e se acertar? Que parte de ir embora você não entende Altera? Eu não estou com Altera Uou Minha filha, deixou a gente cair na moral É isso aqui que eu precisava, Moonpool É isso que eu precisava Espera 30 segundos de oxigênio permanecer Sim Está aqui Traje camarão Eu lembro sim da minha que foi na faca No caso eu também fui na faca, mas só conto a história dela né É beleza né É beleza né Bom, preveja ela me dando um soco aqui no corredor, mas vambora Bom, preveja ela me dando um soco aqui no corredor, mas vambora Nessa vez eu vou deixar ele te derrubar em uma corredor Altera Eu não estou com o cavalo Estou procurando informações sobre a minha irmã Sam Eu acho que você pode ter cruzado Caralho Eu sugiro que você aproveite o tempo que você precisa para chegar aos seus sentidos e então saia da minha base Se você não é Altera Por que você não dissaça aquela malvada Satellite de Satellite de Satellite de Satellite em vez de Bargando em minha base Talvez uma vez que eu vou te derrubar Eu vou lembrar algo sobre sua irmã Tem algum burro na mesa que pode ajudar Eu não consegui conseguir ela para trabalhar Tem coisa na mesa O que eu vou conseguir fazer funcionar? Pegar melhoria de defesa de perímetro Uhuuu Eu queria um modo de profundidade Tem como você me dar esse? Tô Bonzinho Você não vai deixar eu passar ai né? Você não vai deixar eu passar ai nem fudendo Tenho certeza Oh 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 Não da para escanear o outro Tá, mas como é que ela tem um crânio de um reaper se não tem reapers aqui? Ou seja Tem algum né? Agora matou o ultimo Hmmmm Snowfox Ah Motoquinha velho Sala grande Moonpool Hummm Não ficava no meio a entrada? Não ficava no meio a entrada? Aqui? Se eu deixar ela aqui Se eu deixar ela aqui Dá para manobrar o negócio por baixo Acho que dá né? Qualquer coisa a gente pôr em outro lugar Vai estar 2,8 Vai estar 2,8 A resistência da base Nice Deixa eu tirar ela daqui A marcação Marca o módulo de profundidade MK1 Hummm Só para relembrar o layout Para a direita não tem nada Para a esquerda Só que tem mais fundo para a direita né? Então eu vou colocar o módulo aqui E para a esquerda eu expando Tem um veículo atracado? Ah não seja por isso Qual vai ser o nome do nosso caminhãozinho gente? Acho que agora chegou a hora hein? Qual o nome do caminhãozinho? Agora sim estamos conversando Subináutica Agora vai Agora vai Agora vem comigo Vem contigo Com as profundezas do inferno Tem que ser um nome que seja siglas Tem que ser um nome que seja siglas Que cada letra da sigla Significa uma coisa Por favor Energia do lugar está segurando Com um painel solar só viu? Estou surpreso Mas aqui tem um negócio próprio dele Que é aqui Fabricador Melhoria de profundidade E defesa de perito Que já tenho Os módulos onde que a gente coloca os módulos? Aqui Seja melhorias Aumenta proteção contra ameaças Top Que no caso a maior ameaça sou eu né? Como todo mundo já sabe Porque eu fico batendo ele toda hora Demorou um pouquinho para carregar as duas Enquanto isso Com a mão esquerda Pera Por que com a mão esquerda? Como assim? Caminhão aquático para sequestrar pinguim Caralho Caminhão aquático para sequestrar pinguim Aí Acho que tem Acho que temos um vencedor Acho que temos um vencedor Ahn O do Horik também é bom hein velho Mas o de sequestrar pinguim acho que leva velho Muito bom o de sequestrar pinguim Muito bom o de sequestrar pinguim Pior que nem a mão esquerda está ajudando mais aquele personagem velho Está abandonado A sorte Meg já que eu vou colocar o nome que você mandou aí Fala uma cor aí Oxo Por que você pode jogar para cima que eu tenho acesso ao painel aqui Para ver ele mudando a cor Obrigado Vai ser vermelho dentro que é os meus LED gamers Tá ligado? Tá lá LED vermelho roxinho LED verde RGB cantando Assim não sou nenhum especialista mas Normalmente monstros gigantes Eles comem criaturas menores que eles E a baleia não é muito grande Tem que ter algum vencedor por perto aqui dela Caralho que negócio chato velho Não dá para fazer nada Vai lá Meg boa noite bom descanso Até a próxima Beleza fui expulso do meu negócio Eu fui já Desconectar a armadura Aqui ó Descobrimos o que Para que que serve a alavanca que vocês queriam Você dá um eject nessa parada aqui Eu surfei velho Eu surfei velho Eu não sei se é um pedaço de nave Eu não sei se é um bicho gigante que está ali dormindo Eu não sei se é um pedaço de nave Ou é só gelo Amiguinhos Vocês sabem me dizer onde tem diamante velho Eu sei, Zoom, eu sei, eu estou tentando fazer tudo para ir mais fundo, mas não dá, eu estou tentando Subináutica é sempre isso, você tem que pesquisar coisas para chegar mais fundo, eu não tenho essa coisa Um cão inativo detectado nas proximidades Caralho, nem estou descendo, estou indo reto This is fine, não estou enxergando nada aqui Nossa, se ligar a luz é pior No começo estava ruim, depois parece que piorou Eu também estou agoniado de ficar olhando esse fundo azul, mas faz parte da vida Está mais jogando esse jogo, maldito Caralho, eu não muito mais ouvi essa mensagem Saudades da minha armadura, homem de ferro Essa baleia está perdida Tirar umas coisas de TVCA não tem não, é uma coisa muito específica PDA e pausa o jogo, nossa, isso aqui é maravilhoso para ficar lendo Por favor Destacar interativos Aí é bom demais, olha aí Nossa, gostei disso Espera aí Nailton, obrigado pelo follow, seu bem-vindo Será que destaca minério Será que destaca minério? Destaca minério é meu sonho Realizado Esse bioma aqui acho que tem vários Ai, olha os peixinhos, olha, brilhando Que merda é essa aqui, velho Você maldito Você maldito Ah não Eu já sei que bicho é esse Caraca O bicho meteu o drible em mim e o Ronaldinho Soccer Nossa eu estou full drogas Fiquei full drogas galera Estou muito tentado a ver um bichinho que está ali em baixo Mas vai custar minha vida eu tenho certeza Estou com 2 diamantes Eu preciso fazer 2 vidros desmaltados Agora a gente precisa fazer 4 vidros desmaltados Eu preciso de 4 diamantes O que se eu soltar essas paradas aqui dentro Ah jogou Ah jogou E aí velho Tinha que deixar ela soltar mano Tinha que deixar ela soltar mano Ah jogou Tinha que deixar ela soltar Vamos lá Salvar de novo que vai que aquele bicho me pega ali né Seja lá o que for essa criatura que está ali em baixo Ele faz um barulho bem alto Ele faz um barulho bem alto E ele está literalmente em baixo de mim Ele está literalmente em baixo de mim Ok Não parece muito amigável não Eu diria Parece um tubarãozinho na verdade Parece um tubarãozinho na verdade Não está aqui velho Ah caralho O barulho ficou mais alto O barulho ficou mais alto O barulho ficou mais alto e eu saí fora velho Estava vindo atrás de mim Mas eu salvei antes de descer aqui Olha Mais bolsa de dinheiro Vocês são muito previsíveis, gente. Vocês são muito previsíveis, não pode ser assim, velho. Preciso de mais um. Eu vou morrer afogado aqui, calma aí, cadê meu navio? Estou perdido aqui, isso é louco, velho. 30 segundos de oxigênio permanecer. É, deve ser pacifista total, velho. Nunca duvidei. Se a caverna está com essa fobia, a fobia de ficar preso, cara, eu estou com a fobia de fundo do mar, velho. Olha, ficar preso é o segundo maior problema. O negócio é piscando a entrada, sei lá. O que é que está aqui? Ops! Ops! Ele me cura se chegar perto. É, deve ser. Ops! 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 Ops Ali todos os outros Minério de prata, 2... Ah, eu peguei bastante minério de prata No caso, bastante 2, mas acho que tem mais aqui Que sorte Aí é bom demais, tá feito Objetivo concluído, meus amigos Na verdade, primeiramente, eu ia encher o buchinho Agora vamos ver qual é desse aquário aí, né? Cadê meu negócio? Foda que eu tenho que fazer um aquário agora, né? Vai adiantar ter só aquário solto aqui, eu acho Sei lá Foda que eu tenho que fazer um aquário agora, né? Não adianta ter só aquário solto aqui, eu acho Sei lá Foda 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 Vamos levar essa belezinha para o 쿠att archive Pô, achei que ia ter que fazer outro módulo para conseguir acoplar Nossa, meu caminhãozinho ta sinistro agora Vambora, vambora caralho, peraí como é que a gente faz o módulo Abrir o armazém, ué, vai dar no... Eu acho que o que ele quis dizer com aquário é só que... Você... Pera, eu não entendi Coleta espécimes vivos do ambiente externo, ó Como? Ué, mas se é aquário por que eu não estou tomando penalidade de oxigênio? Pelo menos tem armazém Vamos ver Matei o peixe, ele pega? Caralho que eu vou saber que pegou o peixe, velho É, mas não tem como saber quando pega Doideira Mas agora temos 300 metros, hein Será que estamos com 300 metros? Vamos aproveitar e voltar lá onde eu peguei o diamante e vou dizer sei lá Pegar cardume, acho difícil, hein O cardume você nem consegue interagir com eles Tem mais módulos sim, Zoom Só que eu não achei as outras partes deles ainda Que teoricamente estão por essa região aqui É Passei no cardume e no meio agora aqui A gente tem que cair aquela bateria do meu negócio de achar minério Uou, estamos abaixo de 150 metros, é uma vitória Uma vitória, mas pelo amor, vamos dobrar aqui Ainda mais quando estou literalmente com um caminhão Obviamente né, não esperava que ele fosse ficar mais rápido Atenção 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 Até que pariu hein É isso, só pode ser isso É isso, só pode ser isso Não pegou nenhum, velho, impossível Eu deixei alguém bicado pra cima aqui, eu vou descer e ver se eu acho alguma coisa Eu vou cortar pra pegar um negocinho pra plantar Eu vou cortar pra pegar um negocinho pra plantar Dois de três Dois de três Dois de três Que isso Um monte de ouro, um monte de diamante Vai na fileira dessas de rubi pra mim Com o rubi eu consegui fazer MK2 Com o rubi eu consegui fazer MK2 Com o rubi eu consegui fazer MK2 E eu também nem sei como é que faz o rubi sintético E eu também nem sei como é que faz o rubi sintético Ah, vai de novo isso Pera que isso ai nem tira minha vida, eu não sei o que faz Atenção 30 segundos de oxigeno remaining Peixe espinha Peixe espinha Pegou um peixe aqui do nada, velho Doideira Tá, eu tô com 57 trilhões de diamante Que eu adoraria guardar algum lugar Mas não tem como colocar um armário aqui, né Para minha tristeza É, não dá É, não dá, velho Um armário seria sensacional Porque eu já estou sem espaço F11 para capturar a tela Mais um dive Mais um dive para tentar achar alguma coisa, vamos embora Eu vou pegar a diamante porque eu já estou cheio Pra ver se eu achou que é Minélia E aí eu acho que esse aqui o fabricador já era, hein? Já era total Esse bioma aqui é o bioma do diamante, vai rubi Aquelas que já tem, o fabricador Parecia que era esse negócio aqui que estava me atacando lá Quando eu estou sem a nave Armazenamento, é isso que eu preciso 1 de 3 Se eu fizer o de armazenamento a gente está feito Ai ai, eu quero de armazenamento Deixa eu ver se tem receita fibra sintética para a gente ver Rubi A para da planta espiral Não faço a menor Ideia do que seja essa merda Mas é isso que eu preciso Eu acho que ele está nem atrás de mim Está atrás do outro bicho Aqui Aquele buraco eu achei um monte de coisa Se eu tiver que virar uma base para armazenamento mesmo Vai ficar tipo o ciclope do primeiro jogo Sem tocar na paradinha vermelha Sem tocar na paradinha vermelha Ela é agressiva E aí 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 Faltar um Só mais um e a gente faz essa bagaça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se faltar um e a favor eu já fiz A bateria Estou precisando de uma bateria mesmo Amazenamento já peguei 30 segundos de oxigênio remaining É deixa ele pegar um arzinho aqui Ih rapaz O negócio está louco, até tem outra bateria de reserva aqui E qual que falta pegar aqui agora do módulo? Só falta atracamento que precisa estar aqui, mas já peguei tudo E sinceramente nem sempre aqui que serve esse, agora que a gente viu que não precisa de algum meio caminho para conectar um no outro Vou marcar assim que eu sair daqui O que tanto faz não é? O que eu preciso aqui é esse O armazenamento Essa parada aqui Roubi, o outro ali é de boa de fazer Desmaltado O outro ali é de boa de fazer O outro ali é de boa de fazer Já olhei Eu acho que eu vou voltar Vou guardar suas referências aqui Eu não estou achando que esse negócio está aqui não Eu achei que Ele tenta te puxar para a boca dele Eu achei que era Que você passava perto dele Mas não Vamos aguardar o que eu tenho aqui E é isso ai Já peguei dois modos que eu queria Tá bom demais Tchau 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 Tchau